Bom dia, tudo bom gente? Espero que tudo esteja bem. Pessoal, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o limão. Principalmente o limão bode, que é esse aqui. Na minha região, ele é mais conhecido como limão bode. Eu mostrei esses dias a quantidade de limão que ele produziu esse ano, né? E tem muito limão ainda, né? Eu fiz, nós podamos alguns galhos de outro limoeiro e dos limões que tinham nesses galhos, eu fiz um pouco, uma quantidade boa de suco, né? Já está congelado até, que é para ser usado na entre safra, né? Porque chega uma época que não tem limão de jeito nenhum, nem para remédio, né? Se quiser, tem que comprar. Então, como nesse momento nós temos muito limão, eu fiz isso, né? Fiz uma boa quantidade, né? Preparei uma boa quantidade de suco, coloquei nas garrafinhas, aquelas garrafinhas de água mineral e para ter quando acabar, né? Os limões que vai vindo, ele vai acabar, né? Já já está na época de começar a sair a floração e ele vai acabar. Gente, esse aqui, deste lado aqui, é do meu vizinho. Tá vendo? Tá mais ou menos 4 metros, 3 metros do pé do meu limoeiro. Tem outro limoeiro que também está todo carregado de limões e é a mesma quantidade, a mesma qualidade, mesmo limão. Gente, a origem do limão é das montanhas do Himalaia. Os mais populares limões, né? Que nós temos por aqui, são o Tai Chi. Ele é pequeno, redondo, tem casca lisa e cor verde escura. Temos o Siciliano, que é bem maior, ele tem um formato alongado, a casca é grossa e a cor é amarela. Temos o Galego, que é pequeno, a casca é lisa e fina, a cor é verde verde ou verde clara. Temos o Limão Cravo, que inclusive recebe vários nomes. Ele é conhecido, dependendo da região do país, ele é conhecido de uma maneira, tem vários nomes. Ele é rude, a casca é grossa e a cor é alaranjada bem forte. Esse aqui dá um pouco verde, alaranjado bem forte. Os nomes que eu pesquisei pelo Brasil. Então ele pode ser chamado de Limão Bode, inclusive aqui na minha região, o mais comum é chamar de Limão Bode, né? Chamado de Limão Bode. Limão Cavalo, Limão Égua, Limão Capeta, Limão Bugre, Limão Vinagre, Limão Bergamota, né? Esse nome deve ser do sul, né? Deve ser não, é lá do sul. Limão Caipira, Limão Rosa. Gente, esse limão é uma maravilha. Certa vez eu ouvi, eu li uma frase dizendo que quem tem um limoeiro no quintal, tem uma farmácia. Quem tem um pé de limão, não, desculpa, quem tem um pé de limão em casa, tem uma farmácia no quintal. Então, gente, eu vou dizer algumas utilidades do limão. Com o limão se faz sucos, xaropes, bolos, doces. Se tempera saladas, peixes e carnes. Ele é usado para limpar tachos de cobre e também é muito usado, esse limão, gente, para enxertia. Por isso que ele recebe o nome em alguns lugares de Limão Cavalo. Gente, os benefícios do limão é o seguinte, ele tem vários benefícios. Ele é riquíssimo em vitamina C. A vitamina C é antioxidante e por ser um maravilhoso antioxidante, ele nos livra dos radicais livres que destrói as células e quando, com os radicais livres atuando, aparece a inflamação, né? Inflamação no organismo. Ele é excelente para o aparelho digestivo, porque ele alivia os sintomas da constipação e da indigestão. Ele purifica o sangue e limpa o organismo como um todo. Outro benefício, ele pode prevenir o câncer. Compostos encontrados no limão, nesse tipo de limão que eu estou falando, né? Eu estou falando dos benefícios do limão bode ou limão galego, né? Alguns lugares é galego, os nomes que eu já disse anteriormente. Um composto encontrado nesse limão é conhecido como limoníades e pode ajudar contra o câncer corpo de pele, de boca, de mama, do cólon e do estômago. Ele é um grande benefício, traz ajuda, desculpa, traz um grande benefício para o coração, porque ele ajuda a baixar a pressão arterial, garantindo uma boa dilatação dos vasos sanguíneos, diminuindo o colesterol, a insuficiência cardíaca, congestiva e previne a angina de peito. Para os olhos, a vitamina C é fundamental para a saúde dos olhos. O limão cravo pode prevenir catarata, aumentando o fluxo sanguíneo dos olhos. Para a pele, gente, o limão é um excelente antisséptico natural e ajuda a curar problemas relacionados com a pele. O uso diário de água com limão faz uma diferença enorme na sua pele. Ativa, atua como um antivelecimento e pode remover rubas e cravos. Se aplicar água com limão sob queimaduras, podem desaparecer as cicatrizes. Para a garganta, combate a dor, a infecção e a amidalite, por ter uma ação antibacteriana. O reumatismo é um excelente diurético e, portanto, o suco natural do limão pode tratar reumatismo e artrite. Gente, o limão é tudo de bom, né? Uma maravilha que a gente nem sempre dá tanta importância. Para a imunidade, a vitamina C é importantíssima para o bom funcionamento do sistema imunológico. Então, a gente ingerindo o limão todos os dias, ou no suco, ou numa salada, ou mesmo a água com limão, de qualquer forma. Ele vai estar auxiliando o organismo, em geral, a funcionar bem, a tratar certas doenças e, ao mesmo tempo, prevenir também as mesmas doenças. Gente, olha a quantidade de limão. Não sei se no vídeo dá para ver corretamente, né? Até eu já mostrei. E tem muito, 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 muito limão. Infelizmente, não vai ter como a gente aproveitar tudo. E como eu mostrei ali do outro lado, meu vizinho tem um pé igualmente carregado. Então, nessa época, várias casas têm esse limão, né? Então, ninguém não vai buscar na casa de ninguém. Quando a pessoa não tem, tem uma mãe, na casa da mãe tem, na casa do irmão, na casa de um bom tio. Então, as pessoas vão buscar. E, então, tem muita fartura, né? As pessoas não sentem falta. Infelizmente, quando termina a safra, as pessoas começam a procurar, mas aí também já é tarde, né? Bau, bau. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, quem não tem, né? Tem que esperar a próxima safra. Gente, eu agradeço a atenção, né? De todos terem assistido até aqui. Não se esqueça de dar um joinha. Não se esqueça de compartilhar. E muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.